Levantarei meu olhar aos montes De onde o auxílio virá Deus é a força de quem tem fé Misericórdia Ele é Quando erramos Ele é por nós Mostra-nos o colo do Pai Com o Seu sangue libertador Livra do mal e da dor Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Sem Seu perdão quando eu cair Quem poderá me levantar se Deus perdoa Quem somos nós Quem somos nós Para não perdoar Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia O sangue de Cristo nos resgatou Ele ressuscitou Grite pro mundo inteiro Grite pro mundo inteiro ouvi Jesus Cristo é o Senhor Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Deixa teu medo e tem fé E o tempo virá Cristo está vivo, vivo entre nós E um dia Ele voltará Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos Misericordiosos Porque eles alcançaram misericordia Bem-aventurados os misericordiosos Misericordiosos Por vez, a passada, me dizer, me dizer, me dizer, me dizer, me dizer, me dizer, me dizer. Obrigado.